É isso aí galera do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo, quero mostrar pra vocês aqui, responder umas perguntas Pessoas que estão sofrendo com sua lavadora, a máquina não centrifuga, diz que a máquina não centrifuga Sua máquina é uma Electrolux, turbo economia 6kg, é uma LTE, né? LTE 6kg Então eu quero mostrar pra vocês o porquê que ela não centrifuga Estão me dizendo aqui que a máquina só bate e não centrifuga Eu quero responder pra vocês por que ela parou de centrifugar Ela não está mudando de lavar para centrifugar Olha gente, é o seguinte, quando ela chega na etapa centrifugação, a sua máquina eu vou mostrar pra vocês aqui Este modelinho aqui, Electrolux LTE 6kg, que não está centrifugando Então vamos ver aqui pessoal, vou mostrar pra vocês por que ela parou de centrifugar Nós vamos dar a pista pra vocês aqui, vocês vão saber certinho Você vai deitar a sua máquina e vai olhar embaixo dela aquela peça que eu vou estar mostrando agora É o seguinte pessoal, quando a sua lavadora LTE 6kg, Electrolux, está lavando Ela está movendo só esta peça aqui, olha aí, que roda o agitador, ela roda para um lado e roda para o outro, ok? Certo? É esta peça aqui que está girando E quando ela vai passar pra centrifugação, aí ela tem esta peça aqui que é bom que esteja ok Se esta peça aqui estiver beleza, vai dar tudo certo E se esta peça não estiver boa, não vai prestar O nome desta peça aqui é termotuador Alguns lugares chamam atuador É termotuador, termo porque é uma peça térmica Aí ele esquenta E quando ele esquenta, ele faz um processo Essa parte aqui vai descendo pra cá, vai vir pra cá, vem até aqui em altura, né? E leva este bracinho aqui pra lá, assim, olha aí pessoal Ele faz uma mudança aqui, olha aí Olha a mudança que dá ali dentro Quando eu empurro pra lá, certo? Quando a peça está boa, este termotuador aqui está bom Vou tirar esta chave de fenda aqui pra vocês verem melhor Quando esta peça está boa, ela muda aqui Ela faz este bracinho aqui e até naquele final daquele espaço ali, olha Vai até lá, ok? E daí acontece esta mudança aqui Esta engrenagem aqui pessoal, ela sobe pra cima E encaixa na polia da máquina que está embaixo E troca de lavar para centrifugar Aí a máquina centrifuga Ao contrário, só fica fazendo barulho Jogando água, jogando água pra fora, jogando água pra fora Vai ficar aqui, tchau, 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 jogando água Mas não centrifuga Então eu vou mostrar pra vocês aqui como acontece quando esta peça Quando a máquina está funcionando certo A máquina aciona esta peça automaticamente E começa o processo de centrifugar Olha aí, eu vou ligar aqui na tomada, tá? Porque esta peça aqui também posso ligar, é 110, 220 Posso ligar na tomada E vocês vão observar que esta peça aqui vai tipo crescendo Ela vem descendo pra cá Ela vai descer pra cá, vai ficar maior Pode ver que ela está bem pequenininha ali Só a pontinha marrom dentro do branco Ela é pra vir até aqui, assim pra cá E daí esta ponta aqui, ó Vai pra lá, ok? E muda, ela vai pra centrifugar Se a sua lavadora não estiver fazendo isso, gente Então é porque ela Se ela não está centrifugando É porque esta peça não está esquentando Quando a peça está danificada, ela não esquenta Ela não esquentando, não abre aqui, ó Pode ver, se ela começar a esquentar Vou colocar o dedo aqui pra ver se está esquentando Ela já está esquentando Vocês podem observar Que esta peça branca vai sair dali Vai vir pra cá, ó É pra vir até aqui, assim E aí aquele bracinho vai pra lá E muda, lá vai pra centrifugar Ok? E aí a lavadora começa a centrifugar Observem bem Eu não vou pausar o vídeo Observem bem Essa peça já está esquentando Já está andando Ela anda lentamente, viu pessoal? Muito lentamente Observem que está crescendo aqui Vai aumentar essa fresta aqui Essa brecha aqui, ó Olha aí, está indo Pode observar bem Está aumentando o espaço aqui E pode observar aqui, ó Está indo pra lá Vocês podem observar bem Estou com a câmera bem perto Olha que aquela peça ali, ó Olha como está grande aqui já Ok galera? Se a sua lavadora Se a sua lavadora não estiver fazendo isso aqui, ó Essa peça não estiver fazendo isso aqui Você pega ela e desliga a máquina da tomada E liga a tomada de ETA aqui Nessa peça aqui, ó Liga, pega dois fios e liga aqui Se não acontecer isso Só com a peça Pode estar fora da máquina Se não acontecer isso Você pode trocar essa peça aqui Que é o termo da tua dor Aí tua máquina vai voltar a centrifugar Entenda bem Esta situação é para centrifugação, ok? Somente se causa a tua lavadora não estar centrifugando E qualquer modelo de lavadora Que tiver essa peça desse modelo embaixo E você vê que tem Se ela não fazer isso que fez aqui, ó A tua lavadora não centrifuga Agora está preparada para centrifugar Olha aqui a altura que está Emparelhou, ok? Agora eu vou tirar da tomada Ela vai descer lentamente Só que daí demora mais para descer, ok? Vai demorar um pouquinho Porque ela é Daí ela vai descer com a pressão da própria mola Não é mais com energia, né? Aqui era com energia Agora eu estou desligando aqui Tirando a tomada Pode ver que ela vai voltar Só que ela demora um pouquinho Conforme ela for esfriando Ela vai voltar, ok? Que é aquele tempo que o lavador está enchendo de água Pode ver que já começa a dar espacinho ali, ó Ok? Então, se o seu lavador Desses modelos não centrifugar Examine essa peça Troque ela que ela vai voltar a centrifugar Pode ver que a peça já está começando a voltar Ela vai esfriar e vai voltar, ok? Então até o próximo vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal E eu agradeço a vocês Muito obrigado E até o próximo